Subiu, mas não quis pegar, poxa vida, o peixe não tá querendo atacar, tá manhosando, não tá enxergando mais, pegou, 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 pegou e é bonito, pegou e é bonito, pegou e é bonito, vem aqui bichão, vem cá, tomando linha, tomando linha, dando show né, quase não cabe no passaguá, tão bonito que é, danado, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, seu doido, olha que bonito pessoal, olha aqui o robalo bonito pessoal, é um flash de cinquenta e poucos centímetros já, cinquenta e poucos, sessenta centímetros quase, é, aí a brincadeira já começa a ficar legal, isca rei da KV, eu falo pra vocês, isca, boa pra pegar peixe. Mas as outras cores temos todas elas, todas elas, joga lá ó, ó, já pegou, pegou e soltou rapaz, eu não esperava, não esperava, não deu tempo de fisgar o bichão, rapaz, não era tão grande não, mas seguiu, pegou, não deu tempo, vamos lá de novo, ó, 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 meu, bonito, hein, bonito, ó, tem mais um do lado dele ó, ó, tem um outro robalo do lado dele ó, Olha só, que safado, veio fazer companhia, veio falar pra ele assim, ó, eu não vou deixar você sozinho, meu amigo, bonito, roubaram bonito, deixa eu pegar o passaguá, pra não perder esse peixe, vai, tá aí eu, né, você ainda encontra um ou outro maior, mas é difícil, é aqui, olha que bonito, rapaz, olha que bonito, bonito, né, que bonito, vem aqui, deixa eu só tirar de pé do ponto, que depois eu vou pegar mais um pra vocês, isquinha top, pessoal, isquinha barata, barata, e é isso que pega peixe, pega peixe mesmo, não tem conversa não. Bateu duas vezes, pegou um e soltou, pegou dois, né, pegou dois e soltou, vamos ver se eu consigo levantar ele. Deixa eu tentar jogar um pouquinho mais pra cá. Ó, pegou, pegou e é bom, hein, pessoal, pela, ó, 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 rapaz, esse aqui, esse aqui é grande, hein, ó aí, ó o tamanho do bicho. Pegou, pegou, pegou e é peixe bom, vai tomar linha até, olha, bonito roubalo, pessoal. O pessoal acha que é uma isca inocente, né, é uma isca que não, é uma isca inocente, ó, tomando linha. Ah, não vai no motor não, seu doido. Tomara que tenha pego bem. Eu quero mostrar esse peixe pra vocês que é um peixe bonito, hein, pessoal, peixe bonito. Ó, que roubalo bonito. Ó, que roubalo bonito, pessoal. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, aê. Olha aí, o tamanho desse roubalo. Ah, meu Deus do céu. Camarão Joey. Isca de um real, um real é um pouquinho, eu vendo aqui, tem 20 cacetadas cores diferentes. Olha aí, o que que eu trouxe de presente pra vocês com essa isca. Isca Boa Paredéu. Ui, o que que vem, vem, pessoal? Rapaz, essa isca é danada, velho. Rapaz. O que que vem, 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Dá uma olhada. Olha que bonito. Estou de bola, né? Mais do que provado. Flex mino neles, meu garoto. É bonitão. Para você. Qualquer um consegue pescar com essa isca aqui. Tranquilidade. Enquanto eu vou batendo aqui, vou puxando o barco um pouquinho para frente. Tem mais umas galhadinhas ali. Se a gente passar pelo peixe, o peixe vai pegar, tá pessoal? Não tem conversa não. É uma isca que não dá, você não fica sem pegar peixe não. Só se você for pescar mesmo numa piscina sem peixe e querer pegar peixe. Aí você não vai pegar porque não tem. Mas se você passar pelo peixe, ele vai atacar. É fatal, 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 fatal. Essa aqui eu coloco minha mão no fogo e falo para você. Essa aqui, se o peixe tiver, ele ataca. Não tem conversa. Não tem conversa, não tem conversa mesmo. Não tem conversa mesmo. Ele pegou até um peva bom. Essa isca aqui é a isca que você não pode deixar de ter na caixa. Mas nunca, nunca. Ah, eu não estou conseguindo. Está ruim a pescaria. Está difícil. Como é hoje. Nós andamos todo o rio. Andamos, acho que 12 rios, né? Não é, Ninho? 12 rios. Tudo água ruim. Não dá para pescar, não dá para pescar. Encontramos aqui bem longe. Aí você é peixe pequeno. Não tem problema. A gente faz aí a pescaria com o peixe menor. Olha só. Pegou um flecha. Um flecha de tamanho pequeno, mas é um flecha bonito já. E você viu, né? Eu falei para você. Se o peixe está, não tem conversa. Essa isca aqui, o peixe está lá, não tem conversa. Você vai pegar. Então vamos lá, pessoal. Começar a bater aí, como eu falei para vocês. Bater os piers, os postes. Vamos mostrar, está vendo? Todos esses postes que servem para poder amarrar os barcos, às vezes você tem aí o acúmulo de alevino e, consequentemente, o predador próximo, né? Então, às vezes, você joga próximo ou passa a isca próximo a ele. Às vezes, ó, 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 ó. Já pegou, tá vendo? Primeiro arremesso, já pegou. Por isso que eu falo que é uma pescaria interessante de você fazer. Uma pescaria interessante de você fazer. Pode ser uma opção interessante agora, principalmente para o inverno, né? Porque o tamanho do peixe, geralmente, é esse tamanho médio mesmo. São ou tricks ou pervas, pode pegar um perva maior. Mas você vê, um arremesso, um peixe. Só porque eu joguei depois do pilar e passei próximo ao pilar. Isca pequena. No caso aqui, eu tô usando a Erromino da Lizard. Ficha, é bonitinho. Deixa eu ver se você tá saudado, tá sem bichinho, tá tudo legal. Vai nadar, vai, vai nadar, vai. É uma arremesso e um peixe, gente. É impressionante, né? Ó, 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 pegou, aí, ó. E bonito, perva bonita, hein? Ó, aí, pessoal. Impressionante, né? É uma pescaria gostosa de fazer, viu, pessoal? É uma pescaria gostosa de fazer e interessante porque é acessível. Você sai de barco ali, geralmente você tem as marinas bem próximas já, né? Olha que legal. Bonitão. Vai nadar. É uma pescaria gostosa de fazer e 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 fazer Obrigado.